Na música sertaneja romântica da atualidade, chama-se Renan e Raí, os Meninos da Terra das Abobras, no Rio Verde Goiás. Essa música aí é original dela, é Paraguai, a música é Xirá. É uma coleção de Cachaca aí, de 1980, essa música já fazia sucesso. Renan e Raí com Sempre Tu, Você e por aí afora, né? Renan e Raí, isso aí é pra mostrar essa gurizada que quer cantar com voz de extraterrestre aí, né? Parece que tem um pedaço de bolo na goela, não funciona. Você vê que voz linda, cara. Renan e Raí, aí eu vou falar a verdade, hein? Sargento Leão, viu, tá nesse momento passando manteiga no sapato e graxa no sapato, manteiga no sapato e graxa no pão, curtindo o Renan e Raí, né? Ah, o... você faz Renan e Raí? Rapaz, a gente canta algumas moras dele, né? Isso é impossível não tocar, você conhece Renan e Raí, né, cara? Com certeza. Vamos que vem? Faz aí, faz aí, o menos uma dose aí. Tenta aqui. Amor, tô te ligando, né? Tentando coração, tá estudiando, tá difícil de encarar, sozinho não tem jeito, coração pular do peito, pedindo pra voltar. Tentei uma saída, já vendi pra minha vida, e está tudo bem. Tentei uma saída, já fiz aí, né? Tenta aqui, né, tá tudo bem. Tenta aqui, né, tá tudo bem. Não consigo dormir Eu só liguei pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Estou amarrado e implorando ser amor E aí, Raí? Bruninho e Daniel cantando Renan e Raí Aqui no Revista Sertaneja Daniel, vocês estão se apresentando aonde? Com frequência, é pra galera saber E lá curtir o show de vocês Horizona, aqui em Cuiabá A gente tá fixo na casa Tocando naquela casa nova do mato ali Nova não, já tem um ano mais ou menos, né? Do mato, aonde fica? Na Avenida das Torres ali Próximo ao Trevo do Imperial A gente tá ali as quarta-feira As quarta e as sexta As quarta-feira com Léo e Tiago, né? E Bruninho e Daniel A gente, graças a Deus Estamos trabalhando bastante interior também Fazendo muitas peças fora aí A gente tá Aniversário, batizado, casamento Formatura, tudo também Pá, a agenda de final de ano Tá aberta ainda? Tá, tem, tem, tem ainda Pouco tem, mas tá quase Graças a Deus, graças a Deus Aproveita, Tchovano Mas não tem Black Friday em show, não Rapaz, tá bem difícil, né? Tem uns caboclo aí que faz Faz, faz até pelo baguncio Eu sei que faz O Nicolas De Lara Opa E aí, Nicolas Canta um modão pra nós aí, Nicolas Bora, então Vou cantar uma música autoral minha Pode ser? Pode, pode Manda lá Passou o freio, senhor Chorei Sentado na mesa do bar Escutando o modão Simplesmente eu fui o errado Nessa relação Eu tentei te pedir desculpas Você te sinal Eu sei Que não foi a primeira vez Que eu errei com você Nessa história eu fui o culpado Tenho que aprender Aprendendo da pior maneira Que foi te perder Acabou No bar agora é só sofrência Meu sobrenome é carência E eu que era um cara achonado Hoje tão solto, embriagado Acabou 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 No bar agora é só sofrência Meu sobrenome é carência E eu que era um cara achonado Hoje tão solto, embriagado Essa é pra tomar cachaça, viu? Eu sei Que não foi a primeira vez Que eu errei com você Nessa história eu fui o culpado Tenho que aprender Aprendendo da pior maneira Que foi te perder Acabou No bar agora é só sofrência Meu sobrenome é carência E eu que era um cara achonado Hoje tão solto, embriagado Acabou 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 No bar agora é só sofrência Meu sobrenome é carência E eu que era um cara achonado Hoje tão solto, embriagado Nicolás Delara Ô Nicolás Você veio aqui tem quanto tempo? Já faz uns quatro meses Mais Tem mais, tem mais Foi no começo do ano Foi Foi no começo do ano Faz tempo Maio, né? Ai, a Dayana Foi em maio Você tá cantando aonde agora? Eu faço bastante barzinho ali Pro ano da Unique Em Poro Vilelas Bastante freelance também Pra galera Fiz uma live também esses dias atrás Ó O nível é outro aí, né? Tá subindo Que legal, cara Parabéns aí Obrigado A primeira vez que você tinha ganado a televisão Foi aqui, né? Foi E surtiu o efeito positivo na carreira? Demais Demais Apareceu vários shows Várias oportunidades Incríveis Que bom Mas é pelo seu talento, viu? Obrigado Tá bom? Merecer por Brilhar por mérito próprio Isso é fantástico Obrigado a você pelo espaço Novamente O O parente dele, viu, coitê Você sabe o parente de quem ele é, não? Não Você vendo ele tão certinho, normal assim Esse é o parente do Lara É Só que esse é o lado bom, né? É o lado sadio Ô Lara O Lara é uma figura, cara Viu? Deus abençoe que continue assim, cara Obrigado Você também Um abraço O Lara é uma figuraça O Lara trabalhou com a gente aqui no começo do Cadeia Neles Mas isso aí Recentemente o Lara virou youtuber Estão os vídeos dele aí que dá problema O Bruninho e Daniel Opa Bom também, né, cara? Bom demais da conta O Lara é uma figura, né? É Lara é uma figuraça, cara Aí agora ele andou montando uns vídeos aí Eu falei Mas não pode ser possível O 3D Será que é mesmo? Nossa Deus Mas faz parte, né? Faz parte do processo evolutivo Ô Canta mais pra nós aí, modão Tá na noite Aí tá sofrendo Você vai ter umas músicas Você entrou com a seleção daquelas bem É No começo aí Daquela pegada ali Toca aí pra rapaziada É Final de ano o cara faz um balanço E já não vai passar o Natal com quem ele quer E quem ele quer tá no braço de uma Vamos lá Faz uma pra mais aí Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor De um romance desfeito Ela já sofreu demais Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei Não suportei Ela chorar E fui correndo Pra levar Minha paixão Pra ela Não suportei Ela chorar E fui correndo Pra levar Minha paixão Pra ela Agora é só Alegria Agora Nada de chorar É só Amar Amar De noite De dia Agora É só Alegria Agora Nada de sofrer É só Meter 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 A cara Na Polia A mulher A mulherada Quer viver Amarrado Casado Com uma delas Eu tenho medo De usar Uma aliança E perder a liderança Que eu tenho Entre elas Pra me casar Tem um Que escolhe Sonda Senta se a gente Acostuma Com feijão Com amor Em casa No meio De elas Eu me sinto Um galhão Casando Esse caminhão Vai levar Chupo na asa Caso não Meu amor Caso não Pode pensar O meu coração dispara E amarrado Juro que não aguento Me falou Em casamento Eu vazo Na fraqueada Caso não Meu amor Caso não Só de pensar O meu coração Dispara Cheio a amarrada Juro que não aguento Me falou Em casamento Eu vazo Na fraqueada Mamãe Eu estou gostando Da empregada E cada dia Que passa Eu gosto Mais Não é por ter Casa limpa Em roupa lavada Nem tão pouco Pela comida Que ela faz A sua simplicidade Me conquistou Eu sinto Que ela sente O mesmo por mim Não importa O que ela é E nem o que sou Não quero Que o nosso amor Venha ter um fim Pode me bater Pode me enxergar Pode me pisar Pode me humilhar Pode me chamar E doutorzinho Meia de gelas Pode fazer tudo Que eu não me zango Com a senhora Mas se mandarem Pegada Embora Eu vou com ela Bruninho Bruninho e Daniel Aqui no Revista Sertaneja A moçada O Daniel Bruninho Tem uma galera Que canta com vocês No show Eu não sei se vieram hoje Tem uma turma aí Quem que veio hoje aí? Três atrações aí Viu? Vem? Quem que veio? Eu acho que vieram Estavam tudo aí Estavam no camarim Agorinha Homem do céu Tô com a nossa Tô ortinha De jeito Então coloca pra cantar aí Tem uma galera Que canta com eles No show Rapaz Quem que dá marinha? Vamos ver então Chama eles aí Primeira atração aí Essa década Acho que o Arizona Conhece bem 90 Eu acho Dei a ela minha vida Fui afeto Fui saída Fui amante Fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem razão Quem bateu passas e voou A saudade me deixou E hoje eu sou uma andorinha Que chegou aqui sozinha Tô procurando salvação Chico, rei, parará Vem pra cá, meu Deus É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga perto e vim Como eu joguei O plantador de tomate Leonardo Mas a pessoa Transpare na sua manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eduardo Gosta Cavale Eu vou mudar Vão me enganar Meus pensamentos Os outros Vou viver assim Pra finalizar Vai lá, Bruno e Marrone Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Rapaz Bruninho e Daniel Como é que vieram? Você gostou? Eduardo Costa Leonardo Chico, rei, parará Como é que vieram, rapaz Eu sou Viveram mesmo Tem mais aí Bruno e Marrone Rapaz Menino nesse horário Quase que não vinha não Quase que eu tenho aqui Quase que não baixou Você gostou, Celso? Ele pôs um pedacinho De cada um Se gostar Tem que contratar Que foi tudo É, foi só um pedacinho Só um pedacinho Aí foi a música toda A música inteira, né? Dá mais um ou vamos faturar? Dá mais uma música? Depois dessa eu não sei não, hein? Mais uma música? Dá mais uma Vamos faturar Dá mais uma Você conhece a história? Dá mais uma Mais uma música? Zé Rico Sai Zé Rico aí? Sai Zé Rico Vem aí no repertório Que eu tô vendo Que tem uma orquestra aí, né? Então vai lá É até difícil Você vê o cara Você é artista mesmo Qual cantor você quer Que ele canta, né? Eu gosto Que o cara escolhe Assim pra gente Ficar mais à vontade Faz aí Chico Rei Paraná Chico Rei Paraná Pega um reino Você gosta de sorveteria, filho? Tem tudo quanto é sabor A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada eu gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Está faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Estou aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E supongo Meu amor Tá com raiva de mim Estou sofrendo Feito longo Vida minha não faz assim Assim Daniel, Bruninho e Caravana Leve pra sua cidade Eu recomendo Os caras cantam pra caramba Revista Sertaneja Tem o próximo bloco aí Convida aqui Chega aí comando Por favor O Cabo Padilha Toda vez que você ligar no 190 Tudo mal, comanda? Esse aqui é o Cabo Padilha Ele trabalha como despachador Olha aquela câmera 3 ali Despachador é que quando o pessoal liga no 190 O CIOSP Normalmente é feito uma triagem Passa pro senhor, é isso? Exatamente É bem assim Aproveitando Eu fico Muito grato E É uma alegria imensa Poder ter você como amigo E receber esse convite Estar aqui Assistindo Participando do seu programa E esse reconhecimento Que você tem Por toda a instituição É muito Muito bonito O que você faz por nós O que você faz por nós